1 Samuel capítulo 27 Disse, porém, Davi consigo mesmo, Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saúl. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saúl perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os seiscentos homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoc, rei de Gat. Habitou Davi com Aquis em Gat, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, a Inoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saúl de que Davi tinha fugido para Gat, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi um ano e quatro meses. Subia Davi com seus homens, e davam contra os jesuritas, os jesitas e os amalequitas. Porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem nem mulher. E tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes. Voltava, e vinha Aquis. E perguntando Aquis, contra quem deste hoje? Davi respondia. Davi, contra o sul de Judá, e o sul dos Geramelitas, e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para os trazer a Gat, pois dizia. Para que não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo. Fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre.